O assunto agora é Covid-19. A secretarista do Auto Saúde identificou dois moradores de Lusiana e Valparaíso de Goiás que foram infectados com a variante britânica do novo coronavírus. Os contaminados tiveram contato com uma pessoa que chegou recentemente na Inglaterra. E essa variante tem maior capacidade de transmissão, mas os cientistas ainda não sabem se ela provoca uma forma mais grave da doença. Então, vamos ver o que diz a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria, que é a Flúvia Amorim. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu nesta semana a notificação de dois casos onde o sequenciamento genético confirmou a variante do Reino Unido. Ela é uma das variantes de importância epidemiológica. Trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde do entorno de Brasília, dos dois municípios, já foi contactada. Já estão fazendo a busca ativa de contatos desses casos para que a gente possa verificar quantos sintomáticos, fazer coleta de amostras para verificação de PCR e também, consequentemente, de sequenciamento, caso seja possível sequenciar essas amostras. Então, o Estado de Goiás confirma os dois primeiros casos dessa variante. Era algo que nós já imaginávamos que estivesse acontecendo, como já vinha falando, mas só não tínhamos ainda a confirmação. Assim como a variante de Manaus, é muito possível que ela já esteja circulando. As medidas de controle, para que toda a população, são praticamente as mesmas. E agora, reforçadas por essa circulação nova. Manter distanciamento mais do que nunca, evitar aglomerações, usar máscara, higienização das mãos.